O atacante italiano Mário Balotelli já está na Inglaterra, onde deve jogar a Premier League pelo time do Liverpool. O ex-jogador do Milan foi recepcionado por crianças e adolescentes. O jogador precisa apenas acertar detalhes finais de contrato. Também na Inglaterra, o Manchester United revelou o novo reforço para a temporada 2014-2015. É o zagueiro argentino Marcos Rojo. O vice-campeão mundial pela Argentina foi apresentado por Louis van Gaal, técnico do Manchester.